Oi amiguinhos! Hoje nós estamos aqui com a linda Sofia e nós vamos arrumar ela para o primeiro dia de aula. Então eu vou colocar o uniforme escolar nela e vou mostrar para vocês o material escolar 2023 da Sofia. Então esse aqui é o uniforme que ela vai usar. Além disso, ela precisa de um sapatinho preto e de uma blusinha branca que a gente coloca por baixo desse colete, que eu já vou pegar. Então está aqui a calcinha que eu vou colocar nela e essa aqui vai ser a mochilinha da Sofia durante esse ano de 2023. Ela está numa fase assim de querer tudo roxo, então eu aproveitei para comprar várias coisas nessa cor. Vão ter outras cores também, mas a gente tem várias coisinhas roxinhas para combinar com o gosto da Sofia. Até essa pasta eu comprei na cor roxa, mas depois eu vou mostrar tudo para vocês com calma, porque primeiro nós vamos colocar o uniforme escolar na Sofia. Então vamos, mamãe. Eu não vejo a hora de ficar pronta e a hora de ir para a escola. Estou muito animada para rever minhas amigas. Então vamos, Sofia. Para começar, vamos tirar esse pijaminha. Aqui está a camisetinha branca que eu falei para vocês. Vamos colocar nela. Dá um bracinho aqui. Agora o outro. Agora já vamos colocar a saia e por último a gente coloca o colete. Eu já vou aproveitar e vou colocar seu sapatinho. Assim você já fica praticamente pronta. Aí então nós já vamos poder arrumar o seu material. Olha só como ela está ficando fofa, amiguinhos. E para o material dela nós vamos usar essa mochilinha aqui, roxinha, super linda. Eu gosto muito dela porque olha só como ela é grande. Cabe bastante coisa. E aqui fora ainda tem esse bolso. Eu acho que nessa mochilinha já dá para colocar até o lanchinho dela. Então eu vou deixar essa mochila aqui. E vou mostrar para vocês o material escolar 2023 dela. Começando por essa prancheta. Olha só, amiguinhos. A gente aperta aqui e dá para colocar uma folha aqui de verdade. Quer ver? Deixa eu arrumar uma folhinha aqui desse caderno. Para a gente testar. Olha. Fica super legal. Então tem essa pranchetinha. Aí tem esse caderninho com a estampa floral. Ele também é no tom de roxinho, assim que ela gosta. E aqui dentro a gente tem folhas com pauta. Esse caderninho aqui também eu vou colocar para ela. É um caderno com várias matérias. Olha só quantas folhas tem. E ele é assim, de espiral. Como eu disse para vocês, ela vai precisar de muito material escolar esse ano. Então aqui tem vários cadernos assim. Esses aqui são cadernos unitários. Olha só. Tem esse aqui. Mais para o tom de amarelinho, que é com folha com pauta também. Esse aqui rosinha também. E esse aqui é um agenda. Nossa, eu acho que essa mochila vai ficar muito pesada, filhinha. Vou colocar também esse caderninho. E agora eu vou mostrar os outros acessórios. Nós temos aqui essa caixinha de giz de cera. Olha só. Tem seis cores. E esse aqui é o seu kit de lápis de cor. Tem seu estojinho aqui também, com mais alguns giz de cera. Olha, amiguinhos. E o estojinho também é roxo, para combinar com a mochila. Combinando também, eu tenho esse marca-texto roxo. E tem esse outro marca-texto cor de rosa. Agora, deixa eu ver. Tem a lapiseira dela. É uma lapiseira vermelha. Tem borrachinha aqui na ponta. Aí é só apertar aqui para ela usar. Eu já vou colocar também o material dela de aula de artes. Então, tem essa paletinha aqui, com várias tintas. Uma tesoura. E para completar, tem o apontador de lápis. Tem o grampeador. E tem o chaveirinho que a gente vai colocar no zíper da mochila. Olha só que fofo. Ele é cor de rosa. E aqui tem um segredo. É só ela colocar para ficar tudo bem guardadinho. Eu vou colocar também um prendedorzinho de cabelo. Porque ela gosta. Ela não gosta que o cabelo fica caindo aqui no olhinho dela. Então, eu vou colocar. Para se o cabelinho soltar, é só ela colocar. Essa prisilinha. Ela é muito linda. Ela é assim, cor de rosa, com muito glitter. E é facinho de colocar. Então, agora que eu já mostrei todo o material escolar dela. Vamos colocar na mochila. Vou começar pelos maiores. Primeiro, essa pranchetinha. Esse caderno. Nossa, tem muita coisa, filhinha. A agenda e mais esse monte de caderno. Está vendo só como essa mochila é grande? Tem esse caderno dela aqui também. O giz de cera. Lapiseira. Esse marca-texto. O lápis de cor. O apontador. O grampeador. Nossa, tem o estojo. Vai ficar muito cheio. Eu acho que vai ficar muito pesado para você carregar. Tem a paleta de tintas. A tesourinha. E o prendedor de cabelo. É. Eu estava achando que seu lanchinho ia caber aqui. Mas não vai. Depois a mamãe vai ter que arrumar a lancheira separada. E esse aqui. É o chaveirinho que a gente vai colocar. É só colocar ele aqui nessa cabecinha do zíper. E aí a gente fecha assim. Olha como fica lindo. Olha que fofo. Agora vamos arrumar esse cabelo. Porque está meio bagunçado. Então eu vou soltar a trança. Vamos pentear. Primeiro eu vou jogar um pouquinho desse produto. Depois eu vou passar a escova. Olha como estava com trança. Ficou bem encaixadinho. Aí já está bom. Agora podemos pentear. Nós precisamos escolher um penteado para fazer. Ah, eu já acho que está precisando cortar as pontinhas do cabelo. A pontinha está um pouco ressecada. Nossa, fez um nó aqui. Pronto. Agora desse lado. Eu acho que se a gente colocar uma tiara já fica bom. Vou deixar aqui bem penteadinho. Olha que lindo. O cabelo dela está enorme. Espera aí que eu vou pegar a tiara. Aqui. Vou colocar essa tiara prata. Vai deixar o cabelinho dela bem arrumadinho. Agora é só pentear a franja. Deixa eu tirar um pouquinho desse fio. Porque a franja já está caindo no olho. Porque a franja já está caindo no olho. Aí isto. Agora sim. Para terminar, já ia me esquecendo. Tem esse coletinho aqui ainda. Então vou colocar ele por cima de tudo. E a Sofia já vai ficar pronta para ir para a escola. Só mais um pouquinho. Pronto, Sofia. Já terminei de arrumar sua mochila. E o seu uniforme escolar ficou lindo. Agora você está pronta para encontrar as suas amiguinhas. Mas calma, mamãe. Espera só um pouquinho. Eu esqueci de te falar. Como hoje é o primeiro dia de aula, eu vou levar minhas cartinhas da LOL. Porque eu tenho algumas repetidas e eu quero trocar com as minhas amiguinhas. Mas Sofia, a professora vai deixar? Sim, mamãe. No primeiro dia de aula pode. Sei, tá bom. Então eu vou pegar lá para você. Mas não é para mexer nelas no horário de aula, tá bom? Tá bom, mamãe. Então tem que esperar a hora do intervalo, a entrada ou a saída para você pegar elas. Combinado, mamãe. Pode deixar. Vou fazer tudo direitinho. Então deixa eu pegar suas cartinhas. Aqui, amiguinhos. Essas são as cartinhas que a Sofia tem. Ela tem várias cartinhas da LOL, que ela adora. Então eu vou deixar na mochila. Que aí ela vai trocar com as amiguinhas na hora do intervalo. Vamos colocar aqui na caixinha. E não esquece, filha. Não é para brincar na hora da aula. Durante a aula você guarda na mochila. Tá bom, mamãe. Eu não vejo a hora de chegar na escola. Então vamos, filhinha. Pega suas cartinhas que eu vou levar sua mochila. Tá bom, mamãe. Pode deixar que eu levo. Deixa eu levar a mochila dela. Então é isso, pessoal. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.